O Natal, para mim, significa família. É uma época em que estamos com a família, ficamos muito unidos. Em que podemos sair do dia a dia e estar mais com as pessoas que gostamos. E há uma alegria para as crianças. De muitos doces, muitos presentes. É família, é realização, é saúde. É festejar o nascimento de Jesus Cristo. É uma época mágica, gosto muito do Natal. É uma altura em que as pessoas se abrem um bocadinho mais, dão-se um bocadinho mais à interajuda e à solidariedade com o próximo. Trocamos prendas, normalmente escrevemos qualquer coisa para dizer uns aos outros sobre o que aconteceu durante o ano. Jantarmos todos juntos, conviver, a partir de prendas, que é o momento mais importante da noite, que eu fico toda ansiosa à espera. O Natal é uma época muito especial. Conviver, estar em harmonia. A partir de agora o Natal também é a federação. Eu acho que é uma coisa espetacular. Eu acho que não tenho palavra para dizer como é Natal. Natal é uma coisa dentro de nós. É reviver, através das outras crianças, aquilo que nós próprios vivemos. Vou à missa do Galo. É um momento de união, um momento de fraternidade. É um momento de reflexão. Saúde, é estar com os meus pais. Ganhamos tempo com aqueles que estão nos mais próximos. Para além de tudo, um bom bacalhau na noite de Natal e uma boa bebida faz sempre o par. As dietas e tudo o resto são um bocado esquecidas. Por exemplo, na minha casa, o que eu fazia? Eu matava uma faca, uma vaga, para toda a gente e fazia uma festa todos os dias, até ano novo. É uma coisa espetacular. É uma data muito especial. Gosto muito do Natal. É o encontro, ou às vezes o reencontro, da família. É, na realidade, uma data que provoca alguns sentimentos de nostalgia, por um lado, mas de alegria e de esperança, por outro. Às aves maiores que lhe houvesse, cortá-las e pô-las no lado da igreja, para lhe deitar fogo e saltar durante esta época. Tem coisas boas, tem coisas más. Há que tentarmos trair as coisas mais positivas que nós encontramos. Nós temos uma tradição de comer o caulú, que é um prato típico de Santo Meio-Príncipe. O bacalhau, com batatas coisidas. Sempre associei o Natal à lareira, a coisas boas, à família. Pelo menos uma vez no ano, as pessoas sentirem que são um bocadinho mais amigas umas das outras e que deixam um bocado os sentimentos negativos para trás. Normalmente o que eu gosto mais de comer é os bolos. Dar-se à família, fazer o jantar, distribuir as prendinhas. Estar com a família, comer e beber. Em casa, ao pé da madeira. Muitas prendas e sem dúvida com muita alegria e felicidade. Acredito na magia que o Pai Natal nos traz, acredito no espírito de entre e ajuda. Talvez é o momento em que as pessoas se reflitam um pouco mais. Um momento de partilha, um momento de alegria, um momento de família. Com os amigos e com quem nos é mais próximo. Estarmos juntos, em família, junto de quem amamos e de quem nos ama. Mesa cheia de doces, todos em união e em paz. Juntamos a família toda, gostamos de ir até para o norte, com a minha família da Porta Mimeia do Norte. É uma época que nos aquece o coração e as pessoas ligam mais a essa data. Então é esse momento único de estar com todos e estar com a família. Infelizmente, é das poucas oportunidades por ano em que há a possibilidade das famílias se reunirem em maior número. Sobretudo aquelas pessoas que são mais próximas, que gostam mais delas e preciso-lhes dizer que gostam delas. E isso para mim é fundamental. É um dia diferente dos outros, um dia em que os valores da família se supropõem aos valores do trabalho e da obrigação. É uma época onde se costuma estar com a família, onde se passa junto da família das pessoas mais próximas de nós. E pensamos um pouco em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que é o nosso sentido. O nosso sentido de vida, que no fim e ao cabo é aquilo que é a mensagem cristã, que é a essência da vida e tudo aquilo que fazemos dela. O Natal é esperar pelo... só pelo ver oito para abrir as prendas. O Natal... O Natal é uma época restitiva que deveria ser prolongada pelo ano todo. E que nos alimenta aos sonhos e que nos dá força para seguir em frente. Para mim o Natal tem que ter sempre de lareira. E é uma época que eu gosto muito, não só por abrir os presentes, mas também por podermos partilhar o momento mais íntimo com as pessoas que o mais gostamos. Em nome da Federação Portuguesa de Atletismo, gostaria de endereçar a todos os membros da nossa grande família da modalidade, treinadores, dirigentes, atletas, os votos de um bom ano novo e os votos de um bom Natal. Este é um momento muito especial para todos nós. Todos nós, crentes ou não crentes, nesta época do ano, celebramos o nascimento. O nascimento que nós gostaríamos de simbolicamente também dizer que é o nascimento de uma vida melhor, de uma vida com mais cooperação, com mais amizade, com mais solidariedade. Mas também o momento de nascimento de nós próprios para uma nova atitude. Nós todos, atletas, treinadores, dirigentes, ao evoluirmos, todos nós procuramos uma nova dimensão. Naturalmente que há aqui uma grande palavra também que deve ser deixada a todas as famílias. Todas as famílias se sacrificam por nós. Por nós, os treinadores, por nós, os dirigentes, por nós, os atletas. Para eles também uma palavra muito importante nesta época do ano. Que continuem a sua vida, que encontrem de uma forma criativa novas soluções para as dificuldades que vamos encontrando e que todos nós sejamos mais felizes para o ano que se aproxime. Eu faço o pedido a tempo. Convoca renas E não mandam vir o presunto. Eu não percebo isto. Mas olha, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado.